Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação nova pra vocês Hoje bateu uma vontade pra mim comer um peixe assado, né meus amigos? E aqui tirei essa cromata, olha o tamanho dela aqui, olha ela aí Cromata dá um 2kg Tirei aqui esses 3 piaus, né? Piaus cabeça gorda, ó Piaus cabeça gorda E 2 mandia, ó Eu gosto de comer coisa pra sobrar, sabe meus amigos? Olha o tanto de peixe aqui Aqui tem uns 5kg de peixe Pra 3 pessoas Eu gosto de comer as coisas pra sobrar, não pra faltar Não gosto de comer as coisas pra faltar, não Porque o Homem Goloso come tudo e não deixa nada pra ninguém Olha aí, olha aí meus amigos Olha como é que tá esses... Olha a gordura desse mandia aqui, ó Olha aí Olha aí Gordo, 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 ó 2 mandia 3 piaus cabeça gorda E 1 cromata, ó Olha o tamanho dela Então tá aí meus amigos, agora eu vou Ticar isso aqui agora, né? Ticar pra mostrar pra vocês, beleza? Meus amigos, olha aí, ó Eu tô aqui sozinho aqui, não tem quem grave pra mim, né? Aí eu tô... Já acabei de ticar aqui o peixe aqui, ó Olha aí Aí tiquei todinho, né? O peixe todinho já Aqui, ó Os mandia já Tudo golpeadinho, ó Olha aí Os mandia tudo golpeadinho Os piaus, ó Olha aí Tudo golpeadinho, os piaus, ó Olha aí Beleza? Olha aí Olha aí Olha isso aqui como tá gordo, meus amigos, ó Olha como é que tá isso aqui de gordo, ó Tá vendo aí, ó O peixe é o gordo, ó Tá gordo Olha aí Aqui é grande, isso aqui dá quase meio quilo Dá mais de meio quilo isso aqui Olha a corimba aí, ó Cormata, ó Olha aí Olha aí, meu amigo Tudo ticadinho, ó Golpeadinho, ó Beleza? Olha aí Acabei de ficar aqui Em um certo momento Agora eu vou passar um salzinho neles Aqui Olha aí Vamos lá. Pronto. Pronto aí, meus amigos. Agora eu volto mostrando para vocês, beleza? Olha aí. Tudo salgadinho aqui, tudo já no jeito. Agora fazer o fogo e assar, né? Olha aí. Tudo arrumadinho, ó. Beleza, meus amigos? Meus amigos, tudo bem com vocês, meus amigos? Olha aí, ó. Olha como está ficando os peixes, ó. A gente não vai assar, crumatar, não, porque a mulher falou que tem muito peixe. E a gente não vai dar conta de comer tanto de peixe, olha aí. Olha como é que está ficando aquele piau. Olha aí. Está vendo aí, meus amigos? Três piau e dois mandim. Que tem a crumatar, né? Que a crumatar a gente não vai assar, né? Ela falou que se assar, vai... A gente não vai comer tudo, né? Olha aí, ó. Olha aí a crumatar. Está vendo aí? Grande também. Ela dá uns dois quilos. Olha aí. Está assando, está ficando uma delícia. Piau cabeça gorda e mandir, viu? Mandir amarelo, mandir do rio. Isso aqui é peixe do rio, meus amigos, viu? Eu vendo aqui... Na peixaria Costa Pescada aqui, a maioria tudo é peixe do rio. Viu? E o peixe vem todo do rio. Olha aí. Está cheirando. Olha o barulho. Está tão gostoso que ele está pingando, igual a coisa de porco. Tudo bem com vocês? Estou aqui, ó. Mostrei para vocês no início do vídeo aí, né? Assando peixe. Agora estou... Agora aqui eu vou comer tudo e deixar nada para ninguém, beleza? Olha aí, ó. Olha os peixes aqui, ó. Olha, meus amigos, ó. Lindo, ó. Aí. Piau, mandir. Aí. Olha aí. Ó. Botei esse aqui no meu prato logo, ó. Aí. Vou botar esse... Esse graúdo aqui, ó. Aí. Isso aqui é bonito, viu, meus amigos? Comecei dois aqui. Agora eu vou botar arroz. Comer com arroz. E... Quero ficar na extrema, meus amigos. Aqui ficar na extrema, meus amigos. Com limão. Ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí Hum, bom Ela só tá muito alta Gostei Aqui Aqui Tchau Aqui Tchau 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 Ficou, ó, quatro peixes ainda, ó, três peixes, ó, três peixes comi, três peixes comi. Olha o tamanho desse, meus amigos, ó. Olha o tamanho desse, ó, aí, grande, né, bruto, hein, isso aqui é piau cabeça gorda, viu, piau cabeça gorda, peixe do rio, viu. Hum, vou tentar não pichar esfriar. Hum. 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 Obrigado.